Yeah! Oi, Lelão! Oi, maluco! Eu tô aqui na aventura com o papai. Yeah! Gente, hoje nós vamos simplesmente roubar o quadriciclo do Flash. De quem, papai? Do Flash! Yeah! Yeah! Papai, o Carlos está estourado. O Carlos, Carlos! Meu Deus, maninha! Maninha! Eu não quero ver isso! Olha você! Olha aqui! O McQueen foi explodir! Papai! É claro que ele foi explodido, baby Homem-Aranha. Você que explodiu ele, seu salafrário. Deixa eu sair daqui, senão vai ficar muito ruim isso daqui. Calma aí. Papai, rapaz! Começou todo mundo tá gritando porque tem pernilongo lá! Crianças, olha só! Pelo seu mau comportamento explodindo esses filhas da mãe, vocês estão de castigo por um mês que já devem ser celulares sentadas! A maminha entrou no castigo! Não, 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 não! Eu não vou ficar de castigo porque eu não participei nessa ação! Ela participou, sim! Ela me deu a bala da bazuca, papai! Mentira! Você vai ficar de castigo junto com o seu irmão! Porque tal irmão, tal irmã! Eu quero ver me pegar, rapaz! Agora eu tô na fuga! Volta aqui, criança! Eu vou ter que te capturar com uma parati! Não! Maninha, foge comigo! Vamos, vamos! Nunca, papai! Volte aqui, seu castigo! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Bota aquela musiquinha e quando você me bater você faz aquilo, papai! Eu vou te pegar, seu salafrário! Volta aqui! Errou! Você está de castigo agora! Yeah! Nunca, papai! Uhul! Sai da calçada! Sou criança doida! Você vai atropelar alguém! Ai, meu Deus! Nunca, papai! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Parece que ele aprendeu a fazer corrida artística! Volta aqui, bebê! Uhul! Yeah! Não! 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 Meu Deus! Ele vai pelo offload agora! Ah, não! Ele voltou! Eu vou fazer uma coisa com a maninha! Não! Ah! 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 Maninho! Maninho! Acorda! Ai, meu Deus! Ah! Maninho! Não! 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 Não faz sentido! Hahaha! Maninho! Não fica assim não, filho! Não! Eu amo meu maninho! A vida não faz sentido! O sentido da vida é amar o próximo! Ah! Maninho virou um anjo! Que estranho! Não faz mais sentido ainda! Não! Filha, a gente vai ter que fazer ele voltar pra casinha! Ele tá ficando... Ah! Ah! Ele voltou! Yeah! Eu sou longe de cair do céu! Agora eu posso realizar todo o desejo de vocês! Ah! Ah! Já sei! Já sei! Já sei! Eu desejo ter um quadriciclo novo! Ah! Ah! Meu chapa! Vamos ter um rabai do Flash! Ah! Isso! Porque o rabai do Flash é o mais rápido de todos! Que existe, né? O quadriciclo McQueen nele! Tá bom! Ei! Me solta, pai! Me solta! Me solta! Quadriciclo McQueen! Tem que ser tudo assim agora, né, bebê areia? Cachau! 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 Papai sabia que quando eu fico no colo eu fico muito bugada? Sabia! Ela não consegue nem enxergar, papai! Eu vi no vídeo dela! Certo? Aham! Ei, papai! Não, papai! Uuuh! Criança, agora a gente vai ter que ir até o Flash! Uuuh! Ué! Papai, me pega de novo! Papai, me salve, pelo amor de Deus! Isso aí dá uma agonia, filho. Isso, papai. Graças a Deus. Crianças, a gente vai precisar de um carro de quatro lugares pra que a gente possa finalmente ir até o Flash. Vem, crianças. Não, papai. Muito atrás, muito atrás. Aqui, ó. Aqui, papai. Isso. Três, quatro, com licença. Yeah. Filho é magnifino. Yeah. Eu vou. Entra aí. Espera aí. Eu vou demorar um pouquinho. Entra no carro, como sempre. Ei, meu Deus. Não. Ela tá me sequestrando. Toma, tia May. Não. Cuidado, filha. Cuidado. Cadê a ponteira do quadro de quadro? Eu sei. Olha, ele mora naquela casa da favela ali, ó. Flash. Vem, pai. Você que começou. A gente tá me perco. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Cuidado, maninha. Ai, ai, ai. Olha, por dois lados. Não tinha atravessado. Cuidado. Cadê a maninha? Cadê a maninha, papai? Eu acho que, ó. Tá escondida. Olha ali, papai. Olha ali. É um desafio ali dentro da casa do Flash. A gente vai ter que tentar entrar. Deixa eu ver se consigo. Ai. Meu Deus, pai. Eu consegui, papai. Entrei, entrei. Entrou? Entrei. Mas não deu só, né? Conseguiu mesmo, pai. Agora é minha vez. Espera aí. Ah, ah. É muito difícil. Eu vou ter que correr. E se jogar. Ah, meu Deus. E... Olha só que gracinha essa canta. Quem não consegue entrar aí é um bosta, hein? Não, papai. É a última vez que eu vou tentar. Ué, a gente tinha conseguido. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Caiu no lebo. Uh, apareceu agora. Uou, ele conseguiu. E agora, cadê o Flash? Agora é que a gente precisa já. A gente precisa. Eu sou o super-herói. Vamos pegar o Flash, criança. Vamos lá. Vamos. Flash, cadê você? Flash, 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 Flash. Eu venho aqui só pra te ver. Eu vou a cada buraco desse lugar para te encontrar. Aqui, aqui. Toma. Toma, toma, fecha Toma Pegar o quadriciclo dele Pegar o quadriciclo dele O que ele tá fazendo com o McQueen? Eu vou pegar o McQueen Eu vou com o McQueen O McQueen de rodar Vamos, crianças, nós somos heróis Eu não tô conseguindo entrar nessa príola Sobe na roda, sobe na roda Vamos, então, matar o duende Vamos fazer duendeira Sobe na roda Sobe no cachal Sobe no cachal Eu cansei disso, quer saber Eu odeio McQueen Não, papai, não, não, papai Eu odeio McQueen Quer saber por que eu odeio ele? Eu não gosto de carros que tem rodas grandes Eles atrapalham na direção Toma, assa McQueen Maninha, eu vou atropelar ele, coroninha Ah, muito difícil Você pode achar O quadriciclo do flash Você nunca vai conseguir me atropelar Você nunca vai Eu vou Eu não me chamo, friend Eu vou atropelar 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 Você não tem ideia do quanto que eu me divito fazendo isso O McQueen, ele tá vivo Ele tá vivo, cadê? Meu Deus, que genial O McQueen, ele não correu Corre, ele tá chegando Tá chegando, gente Mais uma aventura da família Spiders Se você bater com o carro, uma vez Toma cuidado Pro McQueen voltar Se não me te pegar Ah Ah Ah